Oi pessoal, eu sou a Fernanda Keller do projeto Inspire e eu vou estar respondendo para vocês alguma das perguntas que vocês mais perguntam para o Google. Qual a idade da Fernanda Keller? Eu nasci em 1963, mas eu não tenho idade, gente. Onde nasceu Fernanda Keller? Eu nasci em Niterói. Onde mora Fernanda Keller? Eu moro no Rio de Janeiro. Fernanda Keller tem filhos? Não, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, cachorra, que é uma filhota, se chama pop. E as crianças do meu instituto, que para mim são uma inspiração, eu estou sempre cuidando delas, indo lá, vendo se está tudo bem. Então eu tenho muitos filhos de coração. Fernanda Keller, vida pessoal. Eu sou casada com o Sérgio há mais de 25 anos, sou filha do Manoel e Terezinha, irmã do Manolo, tia da Isabela e do Léo. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham matado a curiosidade de vocês. E se vocês tiverem mais alguma curiosidade, é só mandar que eu respondo. Um beijo. Aloha! E se vocês tiverem mais alguma curiosidade, é só mandar que eu respondo. E se vocês tiverem mais alguma curiosidade, é só mandar que eu respondo. E se vocês tiverem mais alguma curiosidade, é só mandar que eu respondo. E se vocês tiverem mais alguma curiosidade, é só mandar que eu respondo.